Para que a gente possa iniciar essa sessão solene de comemoração dos 40 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores. Convido a todos para assistir ao vídeo institucional dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Como num passe de mágica, numa varinha de condom, pim piriri, piriri, pim. Viva o Partido dos Trabalhadores e viva a democracia brasileira. Quero também registrar a presença do embaixador de Cuba, da embaixadora da Nicarágua, do encarregado de negócio da Embaixada da Venezuela. E agradecer aqui a carta que recebemos, especialmente do presidente Maduro, conselheiro político da Embaixada da China, Xia Shen. Quero aqui também a presença do embaixador da República Popular Democrática da Coreia. Também gostaria de cumprimentar toda a mesa, as embaixadas que visitam esse momento. A Embaixada da Venezuela, a Embaixada de Cuba. A autocrítica que precisa ser feita é que a gente precisa fazer uma grande autocrítica. E pedir, aqueles que querem autocrítica, vamos fazer autocrítica. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Até porque o nosso legado já está inscrito nos livros que contam a história da democracia brasileira. Que eu resumiria numa frase. O povo é igual prego e cachimbo. Cachimbo porque só leva a fumo. Prego porque, ó. O PT foi, é e será sempre um partido. Ladrão. Profundamente vinculado. Dá pão com mortadeira. E principalmente, vagabundo ordinário, ladrão do dinheiro do povo. Piriri, piriri, pi. Um ministro da justiça que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas de capanga da milícia. É isso que ele é. Quem protegeu milícia foi o seu partido. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. A utilização de um adjetivo em relação a um deputado. Numa comissão que eu presida, isso não vai acontecer nem com o deputado Glauber e nem com deputado nenhum. Pim, piriri, piriri, pim. É, começar com a mãe dele. 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 Deputado Glauber. Começar com a mãe dele. Deputado Glauber. Isso vai, isso vai, isso vai, isso... Vocês, vocês, vocês estão... Eu quero passar adiante as falas e vocês estão permitindo que se crie um fato político com isso. Com a palavra do deputado Peternelli, que é o próximo inscrito. Deputado... Numa comissão que eu presida, isso não vai acontecer. Pim, piriri, piriri, pim. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada. A única coisa que para Paulo Guedes não é parasita são os banqueiros. É para atender os interesses dos banqueiros. Porque se a gente realmente for discutir governo que beneficia banqueiro, vamos lembrar que o Banco Central, sob o governo Lula, estava sob o comando do Meirelles, né? E o Ministério da Fazenda estava sob o comando do Palocci. Efetivamente, falar sobre banqueiro, a taxa de juros estava muito melhor para os banqueiros a época dos governos petistas, em que eles tinham risco zero e ganho de 15% ao ano, do que agora, em que a gente está praticamente com um juro menor do que 1%, juro real, se a gente descontar a inflação. Se fudeu.